Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí, aqui é o Agli, hoje eu vou jogar Round 6 para Android. Então, se liga só, trazendo esse novo jogo aqui que lançou. E é o seguinte, aqui a gente tem seis dias para sobreviver. Além dos seis dias, a gente pode desbloquear aqui, certo? Aqui a gente tem que sobreviver a três mapas aleatórios. Para você estar mudando o nome nesse jogo, você vai clicar aqui em cima de seu nome e vai estar colocando. Tem um story também, que a gente pode estar escolhendo o personagem, mas a gente tem que comprar, é claro. E, então, bora jogar uma partida só, velho. Quem que eu vou escolher aqui, velho? Bora escolher o de graça, né? Bora escolher o de graça. Dá para equipar, dá para equipar. Bora ver. Bora ver aqui os de baixo, caraca. Então, bora o seguinte, bora escolher esse carinha aqui. E, velho, antes que vocês perguntem, ele é online? Lá na descrição dizia que era online e eu tentei jogar ele sem internet e não deu certo, beleza? Então, pode ser que tenha algum bot, vocês comentem aí o que vocês acham. Mas, tem também um pessoal que é online, velho, beleza? Mas, só bora. Só bora lá. Até então, aqui parece o bot. Ou pode ser que não seja, né? Ó, só bora. Olha ela lá. Vai lá. E aí? 1, 2, 3, stop. Opa. 1, 2, 3, stop. Vira hambúrguer, velho. Opa ali. Caraca. Só bora, só bora, só bora, só bora. 1, 2, 3, stop. Massa, velho. Vocês têm que jogar com o fone, velho. Vai. 1, 2, 3, stop. Caraca. Olha, ela parece um ciborgue, velho. Caraca, maluco. 1, 2, 3, stop. Stop. Bó parar, bó parar. Virou a lula, velho. Vai, 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 vai. 1, 2, 3, stop. Parou. Caraca, maluco. Olha a bicha. 1, 2, 3, stop. Eu vou ter que parar aqui. Se não parar aqui, vai dar ruim. Caraca, maluco. Olha aí. Passei, bicho. Passei, velho. Consegui passar, velho. Cagada, bicho. Então, bora aqui agora no segundo dia. Deixa eu achar os caras aqui. E vocês comentem aí qual o próximo jogo do round 6, beleza? Ali está dizendo as regras do jogo. Entre em uma porta para começar o desafio. Onde até o ponto final para sobreviver. Beleza. Então, vou nessa primeira aqui. Será que dá para escolher outras? Bora aqui nessa daqui. E aí? Opa! E aí? Ó, esperar começar. Dá para empurrar os caras? Parece que não. 2 minutos e 30. Ó, caiu um já. Caiu outro já. Caiu outro. Aqui deve ser bot, né, velho? Essa daqui não deve, ó. Tá vendo? Tem uns caras com nomezinho aí, velho. É online. Só vai devagar, devagar. Senão a gente cai. Se a gente cair aqui, a gente está no sal, velho. Caraca, maluco. É difícil isso aqui, velho. Lembrando, eu estou jogando no emulador de Android, beleza? Só bora. Só bora. Caraca. Vocês falam aí quando vocês estiverem jogando nessa fase aqui. Se vocês passaram de primeira ou se perdeu. Caraca, se o cara não prestar de sangue aqui, o cara vai tomar, velho. O cara vai tomar. Sente. Está sentindo, ó. Um minuto e pouco. Eita, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Caraca, maluco. Vocês comentem aí se vocês conseguiu fazer speedrun isso aqui, velho. Bora. Sem pressa. Sem pressa. Tem que devagar, velho. Se a gente ir rápido aqui, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Opa. Eu acho que eu vou chegar, velho. E aí? Se eu cair aqui também, eu sou muito ruim, né? Mas eu acho que não. Véi. Então, ó. Quem não deu like, bora o likezão aí. Chegando no final. E aí? Tem que esperar os caras agora? E aí? Oxi. Será que tem que voltar? Não, né? Sobrevivi. Aí sim. Bora agora o dia 3. É o puxa-corda daquele lá que tem, né? Então, vocês viram ali que tem uns aqui que tem nome de bot, velho. Quando eu joguei a primeira vez, eu deixei o nome de bot, certo? Mas vocês viram que tinha duas pessoas lá com nome diferente. Vocês comentem aí quando vocês forem jogar, se vocês vêm alguém com nome diferente ou só com nome play, assim, ó. Certo? Olha lá. O cara lá. O cara lá. Tem um cara ali com nome diferente, velho. Eu vi de longe. Não, não foi não. Vi de longe. Caraca. É porque é um nome... Olha lá. Olha lá o cara lá. Olá. Tá vendo o nome do cara? Lúcio. Caraca. Olha, tem uns nomes diferentes, velho. Então, é pra ser online, né? E aí? Porque tem muito jogo que a gente joga nesse estilo aqui, velho. Que parece que é online, mas quando a gente vai ver, só tá jogando com bot. Mas esse daqui até então é pra ser online. Como eu falei, ele não funciona sem internet, beleza? Bora lá. Segunda tentativa aqui de novo. Vocês comentam se vocês passaram isso daqui de primeira, velho. Mas bora lá. Você e o oponente. 50-50. Opa. Ó, se for depender de mim, a gente vai ganhar, velho. E aí? Será que ganha? Caraca. 50-50, velho. Caraca, maluco. É muito rápido isso aqui, velho. Você é louco? Se o cara não prestar de ser, o cara vai tomar, velho. Mas aqui não depende só de mim, né, velho? Minha parte eu tô fazendo. Bora ver os caras lá, velho. Caraca, 35, velho. 41-60. A gente vai perder, velho. Como assim? O WTF? Vai. Não, 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 não. Não quero cair. Eu não quero virar lula. Eu não quero virar uma lula gigante. Vai. 25-75. Caraca, maluco. E aí, será que a gente vai perder, velho? Como assim, velho? Dá uma ajuda, jogo. Dá uma ajuda. Já caí no buraco uma vez. Não quero cair de segunda. Ó, 20. Ah, não, velho. 20-80. Vocês falam aí se vocês conseguiam passar essa daqui, velho. Ah, fiz. Tomei, velho. Como assim? Bora lá agora no próximo jogo. Olha a lula zona aí, ó. Bora agora, velho. No quarto dia aqui, ó. A gente tá no colégio. É isso mesmo? E aí? Bora começar. E aí? É pra gente escolher um número? Vou botar um. De um a seis. É isso mesmo? E aí? Bora esperar. Tenho tempo. Dois, três. Ó lá. O resultado era dois. Mas eu botei dois. Não botei? Ah, não. Botei três. Como assim? Cinco, quatro. Vou botar o quatro. Quatro. É quatro. É um, velho. Ah, fiz. Errei, bicho. Sou ruim, velho. Cinco, quatro, três. Vou botar o dois agora, velho. Não é possível que eu não acerte. Bora lá. Era um, velho. Parece que o jogo tá... Tá de brincadeira, velho. Bora lá, bora lá. Vou botar um agora. Se não for um, na moral, velho. Não viaja. É um. Ó lá, um. Ganhei. Tô com um ponto. Tô de boas. Bora lá, próxima rodada. Vou botar dois ou um. Vou botar um de novo. O jogo parece que tava brincando com a gente. Bora lá. Era dois. Ó pra ali, velho. Eu ainda pensei em botar dois. Mas eu acho que na lógica, eu acho que ele vai botar dois. Então, eu vou botar dois também, ó. Eu acho que é dois. Agora vai ser dois. Porque da outra vez também foi assim. Bora lá. Ó lá, ó. Eu tinha colocado um. Bora colocar um agora. Vai. Um é um é um é um é um. Era dois. Então, agora é pra ser um, velho. Vai. Bora botar um. Vou botar um. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. É um. Não, velho. Como assim? Eu tomei, bicho. Vocês comentem aí se vocês passaram esse mapa. Bora pro próximo mapa. Agora, no quinto dia, que é o seguinte. A gente tem que chegar lá no final. E tem que passar aqui nos vidros sem estourar, beleza? Então, os caras já mostrou aqui o primeiro. Bora esperar, né? Bora esperar. Quem que vai ser o corajoso? E aí, brother? É aqui na frente, ó. Bora lá. Só bora. Caraca. Opa. Oxe, como assim? Como é que não quebrou o vidro ali, velho? Caraca, os caras carudam mesmo. Olha lá, ó. Ali caiu. Caiu. Você é doido, velho. Vai, vai, vai. E aí, aí, aí? Como assim? Eu não quero ficar em cima. Se eu ficar em cima aqui... E aí? Quem vai ser o corajoso? Ninguém tem coragem? Olha lá. O cara tem coragem. Eu vou com ele também. Ele é corajoso. Caraca, eu pulei. Bugou, velho. Como assim, velho? Bugou. Eu pulei em cima do cara. O cara... Sai de cima, velho. Sai de cima. Sai de cima. E aí? Eu pulei, velho. Bora ver. Olha lá. Ele se acabou ali. Pode pular aqui. Bora lá, bora lá. Já encontrei pra vocês aqui. Só vem. Só vem. Véi, isso aqui não é bot. Não tem como ser bot isso aqui. Vocês acham que isso aqui é bot, velho? Como eu falei, a primeira vez que eu joguei, eu não troquei de nome. Pode ser muito bem. Olha, velho. Tem tempo. E aí? Vocês vão ficar parpando? Tem tempo. E aí? Só tem nós quatro. Esse cara tá com medo, velho. Quer dizer, nós cinco. Véi, eu vou pular, velho. Um, dois, três e... Jerônimo! Caraca, maluco. Eu sou muito azarado, velho. Mas bora pro próximo jogo. Então, se ligue só. Agora eu entrei no modo aqui, onde a gente tem que sobreviver a três jogos aleatórios. Ou seja, o jogo vai escolher um jogo. O jogo vai escolher o jogo. E a gente vai ter que sobreviver, beleza? São três jogos. Um atrás do outro. E bora lá ver o primeiro. Ó, o primeiro é o da boneca. Um, dois, três batatinhas. Beleza. Bora lá. E aí? Vai. One, two, three. Stop. Vou parar. Não precisa pressa, velho. Tem um minuto e pouco. Vai, vira. Isso. One, two, three. Stop. Vai. Parou? Bora, moleque. One, two, three. Stop. O cara parou do meu lado, velho. Como assim? Vai. One, two, three. Stop. Não precisa pressa, né, velho? Vai, bora, embora. Vai, bora, bora. Não vai dar. Aqui na cara, assim, só se eu tiver caruda, né? One, two, three. Stop. Já foi, já foi. Passei, passei. Passei. Primeira fase, então. A gente passou, velho. Bora lá. Segundo jogo aqui. E é o seguinte, velho. Aqui, ó. Vocês podem clicar ali também. Pode usar para falar com os caras, beleza? Então, bora lá. Agora é o jogo da matemática. Ah, esse daqui que eu não vou passar mesmo, né, velho? Pô, não seria melhor outro, velho? Bora lá. Eu botei um, velho. E aí? Será que vai ser um? Se for um, na próxima é dois. Espero o resultado. Beleza. Bora lá. Véi, na moral. Cinco, quatro, três, dois, um. É um. Era dois, velho. Como assim? Não, agora vai ser um, velho. Vou apertar logo um ali. Já botei um. Se não for um, na moral, o jogo está de sacanagem. Vai, um. Ah, eu não falei? Agora vai ser um de novo, depois vai ser dois. Se liga só como é que é o macete. Vai ser um. Jogo, na moral, é um, não é? Não falei? E agora vai ser dois. Cê é louco? Se for essa sequência. Bora lá. É dois e depois um, depois dois e dois. Quer ver? Se liga. Dois. Véi, é um, velho. Não, mas agora é dois. Eu vou botar. Eu vou botar no dois. Eu estou dizendo que é dois. Não tem como ser um, velho. Não tem como ser um. Vai. Véi, eu estou sendo trollado. Não é possível, não. Vai. Eu vou botar no um, velho. Eu quero ver, jogo. Na moral, eu quero ver. Vai. Um. Véi, esse jogo está de sacanagem comigo, velho. Vou botar um de novo. Vai. Quero ver se tu vai dizer que é dois. Um. Dois. Um. Não falei? Eu não falei. É um, rapaz. Agora a gente vai no dois. Bora no um. Bora no um, velho. O bom é que dá para a gente mudar ali, velho. Vai. Isso. Um. Caraca. Tem quantos caras vivos? Tem oito. É isso mesmo? Ou não? Vou botar. Caraca, morreu todo mundo, velho. Como assim? Eu nem apertei. Mas é isso aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Larga o like. Compartilha. Comenta o que vocês acharam. Comenta o próximo jogo aí do round 6 que vocês querem. Fala se vocês conseguiu jogar. Esse jogo aí é nóis. E fui. Valeu.